Música Tem alguma ajuda aqui? Não, obrigada Qual é a coisa você vai me chamar, tá? Obrigada Qual é o seu nome? Mateus O balconista Oi, voltei Oi, quem voltou foi rápido, hein? Pra quem achou que ia voltar só depois das Olimpíadas As coisas mudam, né? Mudam, né? Voltou e tal Vai fugir de novo? Não, não, não fugi não Só foi no banheiro ali rapidinho Vai levar alguma coisa? Não, mas hoje eu não vou levar nada, não Ah, não vai levar nada, não Então se for no banheiro pra refletir sobre a sua dívida 24 reais, vai, 24 reais 24 reais Hoje eu também não vou pagar nada, cara Você também não vai pagar, então você fica à vontade Fica à vontade, olha, a sessão ali, tem o Coppola ali, o Lint logo ali Fica à vontade Ah, antes de você ir, eu só queria te fazer uma pergunta O que você vai fazer aqui, meu amigo? Não, então... O que você vai fazer? Você não vai pagar? Você não vai pegar? O que você vai fazer aqui? Saca só, eu... Quando eu tava saindo Você... Você me falou assim Ah, qualquer coisa que você precisar é só falar comigo Então eu vim aqui, voltei Eu falei, é? É, falou Amigo, eu nunca falei isso em toda a minha vida Nunca falei isso em toda a minha vida Em todo caso, meu querido O que você quer? Então, saca só Se me empresta 10 reais Como é que é? Então, se me empresta 10 reais Ah, foi isso mesmo que eu ouvi, eu achei que não tinha ouvido Foi isso mesmo que eu ouvi, 10 reais Não tem como te emprestar 10 reais, meu amigo Não tem 10 reais pra você Como não tem 10 reais pra me emprestar? Mas não tem 10 reais pra você Mas 10 reais, 10 reais não é nada, pô Ah, 10 reais não é nada Ah, pelo amor de Deus, vai ser muquirana lá na... Pelo amor de Deus, meu amigo 10 reais Sinceramente, não tem 10 reais Não tem como te dar 10 reais O dinheiro que eu tenho aqui é pra... Coisar de comer Tá, tá, tá Olha só, olha só Então vamos fazer o seguinte É... Eu já tenho debitado 18 reais aí na última alocação 18 reais? O que que você tá maluco? Você tá querendo passar a versão? 24 reais, isso é 18 com 6 da outra Claro, 24, foi o que eu disse 24, não é isso? 24 Você disse Bem lembrado É, foi bem lembrado Então, você faz o seguinte Vamos ver se a gente consegue organizar isso Vamos lá, é o que eu quero Resolver Você pega esses 10 reais E debita aí como se fosse 34 Aí você deixa 34 E quando eu voltar aqui Como eu já tinha te falado Eu pago, entendeu? Quebra essa pro seu camarada Quebra essa pro seu camarada? Você acha que isso aqui é caixa eletrônica, meu amigo? Isso aqui é caixa eletrônica Isso aqui não é caixa eletrônica não Não, 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 pera aí Assim você me ofende Sinceramente, ofende Assim você vai me ofender Eu te ofendo Eu te ofendo É claro Eu sou um dos clientes mais antigos aqui dessa loja Sempre que eu posso, eu pago Sempre que eu posso, eu alugo um filme Eu indico pra todo mundo da região essa locadora Indico pra todo mundo É por isso que essa porra aqui tá cheia de débito, entendeu? É você e seus amiguinhos aqui Ah, sinceramente, meu querido Olha, você tá me devendo 24 reais É naquilo que eu empreste 10 reais, sinceramente Meu Deus, amor de Deus, 10 reais não é nada Não é nada, gente O que que são 10 reais? O que são 10? Eu acho que é o rapaz, coitado Ó Eu nunca mais faço isso, meu querido Eu nunca mais faço isso, cara 10 reais, eu nunca mais vou fazer isso Sinceramente, meu querido Vou te dar o meu dinheiro mesmo Porque eu não tô nem ali, entendeu? Impressionante, cara Pô, valeu, valeu mesmo Impressionante, cara Impressionante Você acha que eles têm 10 reais? Deixa 20 mesmo Você tá, 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 tá de sacanagem Tô dando 9, tá muito bom Tá, não valeu, cara Obrigado aí, viu Vem cá, vem cá Você tá me ouvindo? Você me ouve direito, cara Você me ouve agora que eu vou falar uma vez só Tá Você volta aqui com 34 reais no bolso Pra me pagar Você tá ouvindo? Tá Então valeu Obrigado, viu É, pode ficar tranquilo Daqui a pouco a gente Quita essa pendência aí Vou abra... A dependência que vou quitar Caralho, que horas são? Tô vendo que essa segunda-feira vai ser uma coisa de louco Tô vendo que essa segunda-feira vai ser uma coisa de louco